Salve rapaziada, bora pra mais um vídeo de Free Fire E no vídeo de hoje rapaziada, eu vou tá passando algumas dicas pra vocês aqui Pra tá ajudando vocês a pegar mestre no modo CS aqui, beleza? Muito rápido, muito prático rapaziada A nova temporada aí começou Entrou esse novo mapa aqui, muito louco aqui Que eu não sei mais ou menos como é que joga nele aqui Mas eu vou tá mostrando pra vocês a forma que eu tô jogando nele aqui, beleza rapaziada? Mano, mapa desconhecido, a gente já vai prestando muita atenção no minimapa, tá ligado? Pra ver as trocações, pra gente tentar pegar os caras pelas costas, beleza rapaziada? Se tivesse alguém aqui, era pra ele tá me atirando já rapaziada E o cara tava de quê? De claro Já era pra ele tá com uma arma aqui Se fosse a USP que ele tá agora Mas era pra ele ter me pegado, dado um tiro ali Já era, vindo de bocão, já era rapaziada Agora, ó, você percebeu O cara tá, tipo assim, o cara tá solo aqui, mano Já resolve a situação rápido, tá ligado? Independente se o seu time tá caído ou tá de pé Já resolve a situação rápido Porque se você ficar enrolando muito O cara vai passar a informação pros amigos dele Ó, tem um cara aqui comigo, tá ligado? Aí você vai o quê? Me tomar na jabiraca, tá ligado? Então, quando você vê que tem um cara com você Tá só vocês dois Já resolve a situação com ele rápido, beleza rapaziada? Bora pra mais uma dica aqui insana, rapaziada Ó, vou fazer uma granada aqui Porque Se eu tivesse um gelinho, eu ia pelo outro lado Mas como eu não tenho gelo Eu tive que fazer essa granada aqui por aqui mesmo Ó, tô meio dando a granada Pega a cover aqui, ó Tá vendo que o nosso time tá todo posicionado? Eu tô marcando aqui o centro, tá ligado? O centro Se subir alguém aqui, ó Eu não posso dar mole, tá ligado? Não posso dar mole Já meti o vapo nele Eu tô marcando o centro aqui O meu time tá bem posicionado Deitaram um lá Não tem problema Vai prestando atenção aqui na caixinha de vivos ali, ó Eles tão com dois Nós tão com três Agora só tem mais um Vou salvar o cara aqui que tá pedindo Help, help, help Ó, tô salvando ele, mano Mas eu tô prestando atenção Que tem um cara aqui na minha direita Aqui no fone de ouvido, ó Ó O cara aqui no fone Já era, tá ligado? O fone é muito importante aqui Se eu não tô de fone de ouvido O cara tinha me deitado E daí a coisa ia ficar feia pro nosso time Tá ligado, rapaziada? Bora pra mais uma dica insana aqui, rapaziada Ó Eu tô prestando atenção no minimap Eu tô vendo que os caras não tão aqui na posição da base Tá ligado? Então o que eu vou fazer? Vou avançar aqui, mano E olha o rush dos caras, mano O rush maluco Um rush maluco, tá ligado? Um rush nada a ver Tipo assim, já caiu um aqui Nosso time tá lá só, tipo assim Parando a mira na base E os caras tão entregando a paçoca, tá ligado? Tipo assim, tem que fazer o normal, cara Faz o normal Tipo assim, não faz uns rush maluco desse aqui Um rush só se você tiver uma comunicação boa, tá ligado? Ó, rapaziada Já vamos finalizar esse cara aqui Pra ele parar de passar informação Eu não tô vendo ninguém, beleza? Eu não tô vendo ninguém Mas a gente vai seguindo pelo minimapa Como eu falo sempre pra vocês Seguia pelo minimapa Ó, tá vendo que tem treta ali? Já chega bagaçando, tá ligado? Chega bagaçando Não fica viajando, tá ligado? Ó, já vi que tem um cara aqui embaixo também Já deitei o primeiro Eu já sei que tem um cara aqui pegando Tipo, estraio falando aqui Que deitou meu amigo Ó, tive o CR7 já deitei ele Vou meio que salvar o cara aqui Calmou Ó, o outro atira de mim Tudo... Pensamento rápido, tá ligado? Pensamento rápido Noção de jogo E bora que bora, dale que dale Rapaziada Agora é o seguinte, rapaziada Quando você joga com aleatório Às vezes você passa raiva, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês aqui Algumas coisas que Eu passo jogando com aleatório, beleza? Nessa parte daqui O que que eu vou fazer? Eu vou parar a mira aqui No container, tá ligado? E vou aplicar o máximo de dano Como eu tô jogando com aleatório A gente não tem comunicação O nosso time até que tá, ó Bem posicionado, tá ligado? Muito bem posicionado Tô gostando da posição do nosso time E é o seguinte, rapaziada Vamos aplicar o máximo de dano aqui Vamos fazer o cara gastar gelo, colete Kit, tudo, tá ligado? Ó, aplica, incomoda O meu time, ele tá meio paradão Não tá atirando ninguém Já deitaram um Ó, vamos aplicando o máximo de dano O cara desceu O outro meu, aqui Meu parceiro foi pela direita Vamos aplicando o máximo de dano possível Eu quero que vocês façam isso também, rapaziada Ó, vai aplicando o máximo Mano, o cara que fica aqui nesse container aqui É o cara mais chato que tem, tá ligado? Então o cara que vocês têm É o cara chato, tá ligado? Aquele cara que aplica muito dano, ó Nosso time já entregou a paçoca Morreu dois Tem um cara de duas vector aqui, mano Eu vou tentar, tipo assim Aproximar dele Pra pegar ele desprevenido, tá ligado? Como ele tá com duas vector, mano O cara com duas vector É difícil o cara matar, tá ligado? Então, pra o cara matar O cara com duas vector Só se o cara pegar ele Meio de bobeira, tá ligado? Agora aqui, mano Ó, o nosso parceiro aqui Ele gastou um gelinho Não precisava gastar esse gelo aqui, mano Esse gelo vai fazer muita falta Pra nós aqui depois No final da partida Porque nós estamos numa posição Pior, digamos assim Muito ruim Nós estamos com um a menos E nós estamos numa posição melhor Pior, tá ligado? Ó, um cara entregou a paçoca ali Deitei mais um Agora é o seguinte, rapaziada Já vamos tentar resolver Essa situação aqui rápido Ó, o cara Jogou granadinha Quando o cara tá jogando granada É hora de ruxar, tá ligado? Já jogou granada aqui Ruxei Quebrar o gelo dele Bota a pressão Não deixa o cara ir lá, não Pega a cover Duas vector não dá Ó, beleza Já matei três aqui Agora que o meu parceiro Logou granada Rapaziada, ó O cara tá na vantagem lá em cima, mano Quebra o gelo do cara, tá ligado? Bota a pressão, mano Bota a pressão Pressão, pressão, pressão Tenta fazer o máximo Tenta fazer tudo o que você puder, tá ligado? Por isso que às vezes eu falo pra vocês Quando é ruim jogar o aleatório, rapaziada Porque às vezes você faz tudo Pra matar os caras E às vezes o aleatório Não faz nada, tá ligado? Ó, aqui o cara Conseguiu acertar a granada E me matou Não tem problema, beleza? Morri Só que assim A safe fechou lá em cima, tá ligado? Ó, a safe fechou lá em cima O que o cara tem que fazer aqui, mano? Sobe a escada, rapaziada Tenta pelo menos, né? Tenta subir a escada, ó Eu acho que ele não se ligou Nesse detalhe aqui, beleza, rapaziada? Você tem que prestar atenção Quando fechar a última safe, rapaziada Se fechar lá em cima Você já tem que tomar uma atitude rápida Que é o quê? Já ir pra safe rápido Por causa do gás, tá ligado? Porque se o gás bater Vai ser pior que o cara É, jogo desgraçado mesmo Tá ligado? Agora é o seguinte Nós estamos perdendo 3x2 O que nós vamos fazer? Eu já vi que o nosso time Ele segura bem, tá ligado? Ele não é muito bom de bala Mas ele segura bem Então o que nós vamos fazer aqui, ó Eu vou segurar aqui, rapaziada Eu vou segurar esse corredor aqui, tá ligado? Eu já tô vendo que o meu time Ele tá bem posicionado Isso já me deixa um pouco mais Tipo assim, confiante Por quê? Porque ninguém entregou a paçoca ainda, tá ligado? Ninguém foi lá e morreu à toa Tá ligado, rapaziada? Então assim, ó Calma, tá? Os quatro vivos Quem errar menos vai ganhar, tá ligado? Quem errar menos E é só manter a calma Não precisa ser um time baludo muito bom Se ficar os quatro vivos, rapaziada Eu garanto que vocês vão sair melhor, tá ligado? Então é o seguinte, ó Calma, segura Quem errar primeiro vai perder, tá ligado? Quem errar primeiro vai perder Eu vou até mandar uma mensagem aqui, ó Fiquem juntos Que é o mais importante, tá ligado? Ficar junto É isso que faz a diferença, tá ligado? Ó, ó o cara na direita lá Ninguém fez nada Ninguém atirou Pronto, dei dentro, cara Ó, eu tô confiando no meu time aqui Mas o meu time tá meio que ligado às vezes, tá ligado? Tô deixando eles marcando a direita lá A sorte que o cara não atirou em mim, tá ligado? Senão eu já tinha me deitado Tô tentando pegar a pixel dele aqui Não tá dando Ó, calma, rapaziada Tenta entregar o mínimo de informação possível Eu já vi que tem um cara aqui dentro Eu tô escutando no fone Um cara se mexeu aqui dentro do golpão Ele deve estar perto de mim Ó, o outro vindo de bocão É a hora do vamos ver Deitou um gelo Ó, se eu não boto gelo O cara ia me deitar aqui Agora só Só vapo, tá ligado, mano? Ó, daí temos dois aqui já Pronto Quatro contra dois E já garantimos round, tá ligado? Nosso time aqui ele segura bastante, tá ligado? Vocês podem ver, mano Eu tô rilando o kit Eu tava segurando aqui Eu tava rilando o kit Mas vocês podem ver que os caras Eles seguram bem Não é ruim, tá ligado? Não é ruim É bom Vai ajudar bastante Você já tá conseguindo Tipo assim Subpatente no Moto CS Rapaziada Outra dica insana aqui, mano Tenta aplicar dano Já no começo da partida Aqui nesse corredor, mano Se você ver que tem um cara de alpe Atrás de você Que é o seu parceiro, mano Dá tiro agachado O cara poderá dar tiro também Se você ficar de pé Você vai atrapalhar a visão dele, mano Ó, tá 3x3, rapaziada 3x3 Esse time de alidatório aqui Eu gostei dele, tá ligado? Por quê? Porque ele é um time Ele é um time que segura, tá ligado? Ele não é um time que entrega, ó Pode ver que ninguém entregou ainda até agora Muito bom, tá ligado? Então você tem que conversar com o seu time Ó, não entrega, não entrega, rapaziada Não entrega, Paçoca Mantenha a calma Deixa Pega a visão dos caras, tá ligado? Tenta pegar a visão dos caras Mantenha, ó Tá vendo que tem um cara na direita aqui? O cara rushou sozinho, ó O que que nós vamos fazer aqui? Vamos amassar esse cara, tá ligado? O cara tá sozinho Já vamos amassar ele Vamos engolir o cara, tá ligado? Ó, pronto Pegou a Paçoca Já deitei o meu primeiro O time dele já ficou Perdiu a confiança, ó Já deitei o meu outro lá Já estamos 4 contra 2, ó Já garantimos praticamente o round, tá ligado? Aqui nós temos 3 aqui Agora, ó O cara deitou mais um lá Top Só tem mais um vivo Pronto Ganhou a partida, rapaziada Seguremos o máximo que deu E ganhou a partida Agora é o seguinte, rapaziada Ó Mais uma dica que eu dou pra vocês, mano Às vezes tenta deixar O seu parceiro, rapaziada O seu amigo De isca, tá ligado? Você usa ele como isca Deixa ele um pouquinho na frente, tá ligado? E a hora que ele estiver trocando Você vai deitando os caras, tá ligado? Vai deitando os caras, mano Usa esse tipo de estratégia É muito importante, rapaziada Bora pra mais uma dica insana aqui, rapaziada Essa dica é aquela Que você pega o cara da Ag E o cara insta player, tá ligado? Quando você pega esse tipo de cara, mano Você não pode dar cara pra ele Não pode dar cara Principalmente quando está analógico Vocês podem ver que esse cara aqui Não é muito bom Porque eu estava paradaço E ele não me acertou nem o capa Ó, calma Pega a cover, mano Esses caras, ó Tá vendo que ele está no analógico Não aberto? Ele está me esperando eu atirar Eu afobar Quem afobar primeiro aqui Vai morrer, tá ligado? Olha Aproveita a hora que o cara corre Ó, calma Ó, eu vou capa em movimento Ele fez só dar capa no analógico Tá ligado? Então é isso que você tem que fazer, mano Capa no analógico é muito fácil Rapaziada Essa dica aqui está muito top Pra vocês rusharem aqui em Clock Tower Muito top essa dica aqui Tá insana, tá ligado? Vocês vão vir aqui pela direita Tá ligado? Ó, presta bem atenção Vem pela direitinha Ó, normalmente não desce ninguém aqui Esse cara desceu Não tem problema Ó, vamos treinar com ele aqui Calma Estreva, para a mira nele Não entrega, não entrega Tá ligado? Ó, calmou Eu sei que ele está atrás da caixa Essa dica aqui era pra jogar granada ali em cima Mas o cara desceu Não tem problema Ó, tá vendo que tá vendo só o coquinho dele ali? Ó, deixou o coquinho de fora Deu mole pra caramba Agora nós vamos botar a nossa dica em prática É o quê? Deitou um Granadinha Granadinha insana ali em cima Ó, deitei mais um Pronto, rapaziada Ó, já deitei dois aqui Amassemos, cara Amassemos, cara Legal, tá ligado? A dica era pra jogar granada ali em cima Mas tinha um cara que desceu ali Ele atrapalhou um pouco a minha jogada Mas não tem problema Eu já deitei ele Ou o outro cara aqui Aqui eu dei uma pinada muito estranha Muito feia, muito, muito Muito boteca, não tem problema O negócio é matar tudo Já deitei um três aqui Já finalizamos tudo Já era, rapaziada Ó, garantimos um round Bora pra mais uma dica insana aqui, rapaziada Ó Evitar se movimentar muito, rapaziada Porque qualquer abertinho que você tomar Se você pegar um cara capudo Você vai levar o famoso, tá ligado? Então evitar ficar correndo Pra um lado e pro outro, ó Tá vendo? Ó, nessa passada que o cara passou ali Já tomou dois, tá ligado? Já tomou dois Tentei finalizar Agora é hora de meio que ruxar, tá ligado? Ó, para e mira pra ver se o cara ia salvar O cara foi salvar agora Não vai de bocão Bota gelo Ó, ativou o CR7 Mete o pé, tá ligado? Mete o pé porque não tem como Não tem o que fazer Ó, o cara veio Abriu pra nós dois Já levou o famoso Pronto Pegou pra soca Já três a zero Agora o último aqui Tá aqui, rapaziada Pronto Pronto, já era Quatro a zero Mais uma vitória aqui Mais um Mais uma estrelinha na nossa Na nossa conta, rapaziada Agora, vamos de novo pra essa parte aqui De mil, rapaziada Que agora eu vou botar em prática Aquela dica que eu dou pra vocês Que vocês vão ajudar os aleatórios Tá ligado? Os aleatórios aí são meio Ruxador e tal Querem entregar pra soca Então o que você vai fazer? Deixa eles lá ruxar E você vai dar o suporte pra eles Ó Você acha que não faz diferença Mas esse dano aqui, mano Ó Faz total diferença Isso atrapalha muito qualquer jogador Tá ligado? Ó, o cara tá lá Tipo assim O cara tá lá atirando, mano Ó Ele tá tomando tiro Ele sai Ele para Qualquer dano De nove, de dez Ó, tá vendo? Mano, isso aqui atrapalha muito Ó No instantinho a gente deitou os caras Só tem um cara de pé Isso aqui atrapalha muito Tá ligado? Isso vai ajudar muito você Isso vai ajudar o seu time A conseguir ruxar lá Tá ligado? Porque se não tem um cara Dando suporte aqui, mano Os caras vão ruxar lá Os caras vão fazer granada Os caras vão atirar Tá ligado? Então se você dá aquele suporte De longe aqui Vai ajudar muito, beleza? Agora é o seguinte, rapaziada Essa dica aqui é pra você Já tentar eliminar Os caras de começo Tá ligado? Tentar quebrar o squad de começo Que você vai vir aqui pela direita Porque você sabe Mais ou menos Que todo mundo faz Essa mesma jogada aqui, ó Ó, tá vendo? Normalmente os caras Vêm aqui pela direita também Tá ligado? Normalmente os caras Vêm pela... Na verdade lá pra eles É a esquerda, né? Então você já vai Estar com essa noção na cabeça Ó, eu já vou... A hora que eu ver o primeiro ali Eu já vou tentar Deitar Já deitei dois ali Já acabamos com o squad dos caras Quatro a dois Essa jogada que eu fiz aqui Já acabou com o squad dos caras Praticamente, tá ligado? É isso que vocês têm que fazer Começou, já corta a parede direita ali Pega ali aquela parte de pedra E já amassa os caras, tá ligado? Você vai quebrar o squad dos caras Bora pra última dica aqui A mais top que tem, rapaziada Ó, você já sabe mais ou menos Que os caras sempre paramira Lá atrás da casa, tá ligado? Todo mundo sabe disso Todo mundo sabe que os caras paramira lá Então o que você vai fazer aqui? Você já vai com essa noção, tá ligado? Ó, já vamos com essa noção Ah, tu tá aí parado como sempre Toma ali Dois capas, trinta e oito capas O outro tá ali também Botecão da Garena paradinho Ó, pronto Acabou o squad dos caras de novo Tá ligado? Acabou-se Quatro contra dois Ainda deitaram lá Mas mesmo assim Nós vamos amassar os caras, tá ligado? Então é isso, rapaziada Você já tem que ter essa noção Que mais ou menos os caras param ali E você já chega E já tem que chegar bagaçando, tá ligado? Rapaziada, tamo junto é nóis Deixa o likezão Quem não deixou o like Quem não é isso Que se inscreve no canal E até o próximo vídeo, rapaziada Fui!